Garou, entendeu? Parou, 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 parou os dois Ó, 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 caramba, mano, caramba, caramba Ai que sorte, o cara foi atropelado, mano Nossa, cara! Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V Para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia, galera E como vocês já podem perceber aí, ó, eu estou aqui mais uma vez com uma viatura do estado de Santa Catarina, galera Dessa vez é o Gol G6, mano, está bem top aí Então já vamos iniciar o nosso patrulhamento aqui, mano Está finzinho de tarde, é o horário que as gangues começam a sair, beleza? Já vamos ativar o nosso rádio aqui, ó, para a gente ficar aí Aqui é a PQRV do cupom, galera, só não aguarde da primeira QRU, beleza? Desde já eu já conto com o like de vocês aí para estar fortalecendo o canal, mano Tamo junto, galera Vamos sair aqui do pátio aqui da delegacia para a gente estar iniciando o patrulhamento aqui, ó Aí, vamos embora Vamos começar a patrulhar para esse lado aqui, mano Se você não viu o último episódio que foi com a Paraty, galera A Paraty não, a Pali Weekend do estado lá de Santa Catarina também O link dela está aí na descrição para você estar conferindo, beleza? Ó, aquele veículo lá está em alta velocidade, hein, galera? A curva que ele fez aqui foi meio estranha, hein? Vamos abordar ele, esse daqui, ó Já deu sinal para ele encostar aí Já deu sinal, vamos ver se ele vai acatar a ordem Aí, galera, encostou Vamos lá conversar com o meliante Vamos aproximar aqui do suspeito É um senhor, tá vendo? Como vocês perceberam aí Boa tarde, né? Falar boa tarde Que isso, maluco? Você está olhando aí dentro do carro? É, carteira de habilitação, por favor Vou pegar a carteira de habilitação dele aqui, galera O nome dele é Chad Martin, mano Chad, eita Martin, né? Beleza, vamos esperar o cupom nos passarem as informações desse indivíduo aí, ó A licença dele é válida, galera Não tem nenhum mandado de busca e apreensão contra ele, não, beleza? Senhor, abra aí o porta-malas Para mim está realizando uma busca aqui Vamos olhar aqui, galera Se tem algo no porta-malas dele de regular Nada Abrei a porta aí do passageiro Para mim estar dando uma checada aqui também Vamos olhar aqui, galera Não, ali não tem nada Capu do carro Vamos checar o capu do carro aqui Mano, eu parei o trânsito ali todo Mas dá para eles desviarem, né, galera? Eu parei no canto ali Especialmente para isso, né? Para os veículos ver que eu estou abordando o indivíduo e sair O negócio está Passar Ô, senhor, saia do veículo aí que eu quero fazer uma busca no local onde o senhor está aí Vamos fazer uma busca aqui, galera Não tem nada aqui, não Entendeu? Bora, vamos checar É... A placa do veículo, cara A placa do veículo Vamos checar aí juntamente com o cupom A placa dele, ó É... 4-1 Peraí, peraí, peraí 4-1 G-O-A-1-0-0 Mano, eu acho que é isso mesmo Vamos passar aí para o cupom Para o cupom nos passaram as informações Isso, é isso mesmo, galera Veículo de cor preta, mano Esperar o cupom nos passaram as informações Do veículo dele Para ver se está tudo ok O veículo é do ano de 2013, galera Está no nome de Luke Johnson Mas não consta ali que é roubado, né? Está mostrando que está tudo ok com o veículo Então vamos liberar esse senhor aqui, né? Meu senhor O veículo é no nome de Luke Johnson É algum parente seu? Ok Então pode seguir sua viagem, beleza? Pode seguir viagem Galera, nós recebemos uma chamada aqui agora Que tem uma gangue atacando O clube de striptease aqui perto, galera Vamos ir em código 3, mano Com a sirense e o giroflex ligados Até a localidade que não foi repassada aqui pelo cupom Para estar tentando resolver esse problema aí, galera Porque isso sim é um problema, cara Uma gangue Com certeza, se tiver muito de vida Eu vou ser obrigado a solicitar apoio Entendeu? O Steve não está me ajudando esses dias, galera O Steve está de férias, mano O Steve é um policial muito atrapalhado Olha o que esse cara do golpe fez, velho Jogou para um lado Aí a gente vê ele e jogou também Caramba, espera aí Nossa, galera Está dando umas travadas Me desculpa aí, mano Chegamos aqui, galera Chegamos aqui Vamos ver o que está acontecendo aqui no local Pegar aqui a nossa shotgun, mano Que a gente intimida os pessoal aqui Parece que esse indivíduo... Opa, opa, opa Nossa Caramba, acertei inocente aqui, mano Eu acertei inocente aqui, ó Ó, ó, ó Dá tiro na cabeça Ó, olha lá Eles atiraram na segurança, mano Nossa, olha a quantidade de indivíduos que tem aqui, galera Ai, eu tenho que ir para trás do carro Vou morrer, eu vou morrer Vou morrer Cadê meu carro, pô? Cadê meu carro? Cobre aí do carro Cobre aí do carro Caramba Nossa, galera Eu solicito... Eu preciso de reforço, mano Eu preciso de reforço Deixa eu solicitar reforço aqui, ó Solicita apoio aqui Solicita apoio, pô Solicita apoio aqui, ó Eu estou cercado, mano Eu estou cercado, cara Ei, cobre aí, mano Não levanta, não Vou pegar minha metralhadora aqui, ó Preciso de apoio, mano Preciso de apoio Cobre, cara Cobre, cobre O policial está saindo aqui, ó Cadê o apoio que não chega, cara? Cadê o apoio? Aí, chegou, 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 galera Chegou mais três viaturas aí Para nos estar auxiliando, mano Caramba Ali, aquele dali já era Aquele dali... Nossa senhora, mano Está ficando doido, cara Que missão difícil Que Q.R.U. foi essa Que nos foi repassado aqui, ó Acertando aquela mulher Vou usar a pistola também Como os outros policiais, mano Olha lá, olha lá Nossa, a mulher ali A mulher, a mulher, a mulher Cuidado, cuidado Eu tenho que dar cobertura Para essa policial aqui Que está avançando Olha lá, olha lá Ela foi alvejada, galera Ela foi alvejada Vou ter que avançar para cobrir ela Vou ter que avançar O cara está ali, ó Olha lá, olha lá Já era para ele Já era para ele Caramba, mano Que dificuldade Galera, olha como que ficou A minha viatura, cara Está saindo fumaça Que virou uma peneira, cara Olha, se liga Virou uma peneira aí Minha viatura, mano Está louco, galera Olha aqui a quantidade de corpos É... Nenhum policial foi ferido, entendeu? Nós conseguimos lograr êxito aí Vamos revolver as armas aqui Dos indivíduos que estão no local Olha esse cara aqui, velho Esse cara me acertou Um tanto de tiros, cara Beleza, galera Vamos solicitar aqui Os médicos legistas, mano Para estar removendo Esses corpos aqui do local E nós vamos continuar Com o nosso patrulhamento Beleza? Galera Acabamos de receber Um chamado aqui Que o ônibus da prisão Acaba de ser sequestrado, cara O ônibus que transporta Os prisioneiros Entendeu, galera? E agora a gente vai ter que ir lá Tentar recuperar esse ônibus aí E te ver Pelo que o Copan nos repassou Aqui, galera Tem reféns, cara Tem reféns O indivíduo está ameaçando Matar todas as pessoas Que estão dentro do ônibus, né? Mesmo que sejam prisioneiros, cara Não tem... Eles não merecem perder a vida Assim, não O cara do ônibus está fugindo Aí com as pessoas Que estão lá dentro E nós temos que chegar E recuperar o ônibus, cara Vambora, 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 vambora Vambora Ainda não tenho contato visual com o ônibus Vou ir direto aqui Que eu vou pegar ele de frente, cara Ali, galera Nossa Está disparando Está disparando contra mim Está disparando contra mim, mano Parece que tem mais... É mais de um... É mais de um sequestrador, mano Caramba, sai da frente, pô Sai da frente Sai da frente, cara Galera Olha os disparos, galera Olha os disparos Eu solicito apoio, mano Vou solicitar apoio aéreo aí E outras unidades Para estar me auxiliando Nessa perseguição aqui, cara Porque sozinho não vai dar Os caras estão atirando em mim aí, ó Vou ter que acertar os malucos Que está em pé, mano Olha lá, ó Olha lá Nossa Ali, ali, ó Olha o que o cara fez Eita, capotou o ônibus Boa, garoto Boa Sai do ônibus Todos os dois E larga a arma Larga a arma Sai do ônibus Sai do ônibus Agora eu quero ver Como que eles vão sair do ônibus A porta do ônibus É no lado que está para baixo Ali, ó Ali, ali Caramba O cara saiu, mano O cara saiu pela janela O cara saiu pela janela, galera Que isso aí, cara Tiroteio Ali, ó O cara está atirando os policiais Mano do céu Tem mais indivíduos lá dentro, galera Tem mais dois indivíduos Dentro do ônibus aqui Um é o motorista E o outro Ah, rapaz Aqui pra vocês, ó Ó, ó Presente pra vocês Galera, ó O refém que está lá dentro Lá está no banco de trás Já, já Nós vamos salvá-lo Caramba, mano Deixa eu subir aqui Em cima do ônibus Ver se tem mais alguém Caramba, cara Deu trabalho, hein, galera Deu trabalho Recuperar esse ônibus aí, hein Olha ali, ó Ah, é o guarda Que foi feito como refém, mano Foi o guarda da prisão aí Que foi feito como refém Nós vamos solicitar o guincho aí Pra estar desvirando esse ônibus E nós salvamos o guarda Beleza, galera E com isso A gente vai continuar O nosso patrulhamento O Copom acaba de nos repassar aqui, galera Que tem um indivíduo Procurado pela polícia Andando em um veículo Aqui nas proximidades, cara Vamos entrar aqui, ó Que a gente tem que sair lá Eita A gente tem que sair lá na rodovia Pra estar pegando esse cara Só que o pessoal para aqui, mano E atrapalha a gente, ó Para na nossa frente, mano Vambora, vambora Nós estamos indo Ih, olha aí Olha, olha Se liga, galera Nós estamos indo em código 2, galera Apenas com o giroflex ligado Entendeu? Pra gente estar tentando pegar Esse meliante aí, cara Vambora Vamos passar por aqui, ó É porque é por aqui Que nós temos que passar Beleza, cara Vambora Vambora, vambora Eita Eita Os caras ficam entrando Na frente da gente, mano Desse jeito não dá E olha que o giroflex Tá ligado aí, ó Pra alertar Que a gente tá em uma Em uma missão A nossa gasolina Já está acabando aqui, galera Gasolina do veículo Da viatura Vamos ir, mano Vamos deslocando aqui Com uma certa brevidade Porque se constar Essa denúncia, mano Nós vamos Prender o maluco, né O maluco, no caso É procurado pela polícia Aqui, galera, ó Parece que é esse veículo aqui, ó É esse veículo aqui, ó Já deu sinal pra ele parar Vamos ver se ele vai acatar a hora Vamos ver se ele vai parar Ou vai empreender fuga, galera Não, encosta mais pro canto, maluco Esse carro dele Parece um arranjo de rover, mano Não, maluco Vai pro outro canto Ó, a polícia tá perseguindo Outro carro aí, mano Caramba Deixa eu auxiliar aqui, mano Deixa eu auxiliar Deixa eu auxiliar Já era, vacilão Aqui, aqui Aqui, parou 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 Olha ali Ai, velho O cara vai matar Vai matar o policial Vai matar o policial Aqui o outro maluco Cadê o maluco do carro, velho? Ah lá, ele parou ali, galera Ele parou ali, ó Já era, já era Já tô sob controle aí, já Vamos abordar esse indivíduo aqui, galera Sob controle nada, mano Sob controle nada Caramba, velho Galera, o PC tá ligado Tem uns dois dias direto Renderizando, galera E agora eu tô gravando, cara Por isso que tá dando essas travadas É... Qual foi, maluco? Por que que você tá fugindo? Por que que você tá fugindo? Cedeve, cedeve Parado aí, parado aí Opa, opa, opa Opa, parou aí Parou Parou, entendeu? Parou, parou, parou Parou os dois Oh, oh, oh Caramba, mano Caramba Caramba Ai, que sorte O cara foi atropelado, mano Nossa, cara Caramba Caramba, velho Nossa Não tive nem como, galera Um me acertou com o pé de cabra E o outro veio com a metralhadora Pois é, galera Olha ali a atualização do copom aparecendo ali, ó Código 4 Suspeitos escaparam, mano Infelizmente Vocês viram, galera O cara veio com o pé de cabra E o outro tava com a metralhadora O da metralhadora foi atropelado, entendeu? Facilitou o meu lado Só que na hora que eu fui atirar, galera Eu acabei acertando uma pessoa inocente Que não tinha nada a ver E o maluco acertou o pé de cabra O pé de cabra no meu pescoço, mano Que aí foi fatal Morri na hora, galera Pois é, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aí, mano Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueçam de tá deixando o like aí Pra tá fortalecendo o canal, mano Você que tá assistindo pela primeira vez Seja muito bem-vindo E se inscreve aí Pra não perder os próximos vídeos Beleza? Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui! Fui!